Fica quieta. Gente, começo de semana é começo de cara cansada. Porque já no começo da semana já tem trabalho. Aqui em casa tem trabalho até dizer chega. Até dizer chega. A minha mãe procura trabalho onde não tem. Ela caça trabalho. Minha mãe caça, gente. Eu queria saber... Vem aqui, mãe. Vem aqui, mãe, participar. Vem aqui, mãe, participar. Participar de quem? Participar aqui do vídeo. Eu queria saber, uma pergunta minha e eu creio que também dos seguidores, eu queria saber se o Matheus e a Thalia trabalham tanto como eu estou trabalhando. Trabalhou? Trabalhou, Jess. Mãe, eu estou trabalhando é muito. Eu não tenho nem tempo mais de aprontar. Parou de aprontar? Porque tem mais trabalho. Porque tem muito trabalho. Eu já sou jovem. Jovem é o quê? Aprontar, se divertir, né? Vá, viver a juventude. Aqui em casa não tem como. Aqui em casa é viver o trabalho. O trabalho te vive e você vive o trabalho. Muito engraçado aqui em casa. Né, mãe? Ué? Não é? Claro que tem que trabalhar, porque se não trabalha, se não ocupa a mãe, se não é besteira. Não. Aqui em casa é anormal. Minha mãe, ela procura aonde não tem. Quando está todo mundo quieto, minha mãe começa a procurar trabalho. Todo mundo descansando. Minha mãe está procurando trabalho. Minha mãe, a gente vive trabalhando. Pode perguntar aos vizinhos. O portão toda vez à noite, de tarde, está aberto lavando e tal. Não é? Não é? É. Incrivelmente, é muito trabalho. Corpo parado é sinônimo de aprontação, querida. Né não, mãe? Né não? Tem que trabalhar. Eu estou cansada de trabalhar. É a semana toda. Cansaço está sendo o resumo da minha semana. Aí chega a semana, ó, trabalho. Minha mãe está o quê? Procurando trabalho. Tem o quê? Que trabalhar. A gente está o quê? Cansado. Então vamos parar esse negócio aí e vamos continuar. Você tem mais trabalho. Tem muito trabalho. Trabalha que brota. Eu estou cansada de trabalhar. Trabalha que brota. Eu vou cortar a raiz do trabalho. Para ela parar de brotar. Em nome de Jesus. Me ajudem. Me ajudem. Pedem a minha mãe para parar de trabalhar. Botar eu para trabalhar, porque eu estou totalmente cansada. Cansada demais. Só um desabafo para vocês. Estava já me incomodando. Eu já estava querendo botar para fora. Aí botei. Aí aproveitei o útil e o agradável. Eu estou falando com vocês. Só um desabafo. Então, montou de trabalho que está lá. Porque aqui em casa, ó, está falando que está cansada de trabalhar, né? Mas engraçado. Que eu quando pego para limpar, sai tanto lixo. Sai tanto lixo que tem o que pedir ajuda dos gari. Entendeu? É verdade. É, ué. Porque aqui em casa é assim, minha filha. A faxina deles é mudar as coisas do lugar, passar um cheirinho dentro da casa. E eles estão, ó, bem cansados. Estou cansado, gente. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Não, Matinho. Deixa eu falar. Ai, gente. Deixa eu falar. Você me catucou. Ai, meu Deus. Aí eles estão cansados. Deixa eu falar. É, dessa forma. Aí vem falar que Matheus, Matheus trabalhou. Matheus, Matheus hoje, olhem, ele consegue dar conta de uma casa. Consegue dar conta de uma casa. Eu tanto de trabalho está parecendo que eu estou conseguindo dar conta de duas casas. Estou cansada, gente. Um desabafo do fundo do meu coração. Estou cansada. Estou cansada. Estou cansada. Estou cansada de ficar à toa e não ter o que aprontar. É isso. Também quero viver minha juventude. Quero aprontar um pouco, né, gente? Porque... Apronta o que o qual te acha. Apronta o que o qual te acha. Já está com 17 anos na carcaça. Precisando o quê? Aprontar um pouco. Ah, porque... Olha, menina. Tu não vai dar de Matheus aqui, não. Parou, hein? Mãe. Parou, hein? Parou, hein? Parou, gente? Beijo, beijo. Tchau, gente. A casa é o que fazer que tem trabalho. Tchau. Só por causa disso. Já acrescentei o trabalho. Amém. Vamos embora.